A nossa sociedade tão mal-sinada de indisciplinados heróis adquiria um de seus mais sombrios atores. Fez-se a metamorfose da situação anterior, de par com a sociedade robusta e tranquila dos campeiros, uma outra caracterizando-se pelo nomadismo desenvolto, pela combatividade irriqueta e por uma ociosidade singular sucada de tropelias. Mas imaginemos que dentro do arcabouço titânico do vaqueiro estale, de súbito, a vibratilidade incomparável do bandeirante. Teremos o jagunço. É um produto histórico expressivo, nascendo de cruzamento tardio entre colaterais que o meio físico já diversificara, resume os atributos essenciais de uns e outros, na atividade bifronte que oscila hoje das vaquejadas trabalhosas às incursões dos quadrilheiros, E a terra, aquela incomparável terra que mesmo quando abrangida pelas secas, desnuda e empobrecida, ainda lhe sustenta os rebanhos nas baixadas salinas dos barreiros, ampara-o de idêntico modo ante as exigências da vida combatente. Dá-lhe grátis em toda a parte o salitre para a composição da pólvora, enquanto as balas, luxuosos projéteis feitos de chumbo e prata, lá estão, incontáveis, na galena argentífera do Assuruá. É natural que, desde o começo do século passado, a história dramática dos povoados do São Francisco começasse a refletir uma situação anômala. E, embora em todas as narrativas emocionantes que a formam se destaquem rivalidades partidárias e desmandos impunes de uma política intolerável de potentados locais, todas as desordens, surgindo sempre precisamente nos lugares em que se ostentou, outrora, mais ativa a ânsia mineradora, denunciam a gênese remota que esboçamos. Exemplifiquemos. Todo o vale do Rio das Éguas e, para o norte, o do Rio Preto, formam a pátria original dos homens mais bravos e mais inúteis da nossa terra. Dali, abalam para as algaras aventurosas, alugando a bravura aos potentados e têm sempre, culminando-lhas, o incêndio e o saque de vilas e cidades em todo o vale do Rio Grande. Avançando contra a corrente, já chegaram, em 1879, a cidade mineira de Januária, que conquistaram, tornando-a Carinhanha, de onde haviam partido, carregados de despojos. Desta vila para o norte, a história das depredações avulta cada vez maior, até chique-chique, lindária nas campanhas eleitorais do império. Não há traçá-la em meia dúzia de páginas. O mais obscuro daqueles arraiais tem a sua tradição especial e sinistra. Um único, talvez, se destaca sob outro aspecto, o de Bom Jesus da Lapa. É a meca dos sertanejos. A sua conformação original ostenta-se na serra de grimpas altaneiras, que ressoam como sinos, abrindo-se na gruta, de âmbito caprichoso, semelhando à nave de uma igreja, escassamente aclarada, tendo pendido dos tetos grandes candelabros de estalactites, prolongando-se em corredores cheios de velhos usuários diluvianos. E a lenda emocionante do monge, que ali viveu em companhia de uma onça, tornaram-no objeto predileto de rumarias piedosas, convergentes dos mais longínquos lugares de Sergipe, Piauí e Goiás. Ora, entre as dádivas que jazem em considerável cópia no chão e as paredes do estranho templo, o visitante observa, de par com as imagens e as relíquias, um traço sombrio de religiosidade singular, facas e espingadas. O clavinoteiro ali entra, contrito, descoberto. Traz à mão o chapéu de couro com a arma abandoleira. Tomba genuflexo, afronta a batida sobre o chão úmido do calcário, transudante, e reza. Sonda longo tempo, batendo no peito as velhas culpas. Ao cabo, cumpre devotamente a promessa que fizera, para que lhe fosse favorável o último conflito que travara. Entrega ao bom Jesus o trabuco famoso, tendo na coronha alguns galhos de canivete lembrando o número de mortes cometidas.